Música E aí galera do ArgueClub, beleza? Eu aqui em Maedo, vim trazer mais um review aí pra vocês No fumo da Al-Rayyan Acho que é assim que pronuncia Fumo de Blueberry, Al-Rayyan Caixinha bem bonita Nesse pacotinho aqui Fumo vermelho O corte é meio Meio grande até Vou esperar um pouquinho menor Mas sem problema pra armar Tô aqui fumando meu Single Heart Tô usando um BR-Made normal Dois Econar Heusagonal É... Manguia da... É... Yari Faz uns 10, 15 minutos que eu tô fumando aí Vocês podem ver a fumaça é boa E eu gostei muito desse fumo Eu sou fã de Blueberry Então é meio suspeito eu falar, mas... É um Blueberry bem diferente do que tem no mercado aí Ele lembra um pouco Miso Blueberry Só que ainda... É... Só lembra um pouco Não é igual assim Já eu comparei com Masaia Blueberry Fantasia Blueberry Miso Blueberry Essa aqui ainda consegue ser diferente das três Ela puxa um pouco para Fantasia Só que em vez de ser mais cívica Ela é mais doce É... Bem agradável Não é um doce que enjoa Lembra um pouco como se fosse um licor de Blueberry Bem gostoso Aguenta calor até que razoável Não é uma transgir da vida Mas aguenta... Carbano de coco sem problema Bastante calor Tava com a bapha até agora Já fumei algumas vezes Durei 45 minutos, uma hora Tranquilo É uma marca nova Que tá aí no mercado brasileiro É... Vou ficar chamando pra vocês Comprei um pack desse aqui Achei bem... Bem agradável Que não é uma coisa que enjoa Assim... É... Não é um filme que você enjoa Tipo... Ah, fumei um rocha Hoje eu não vou fumar mais Tá ligado? Vou fumar daqui duas semanas Uma semana Não, se você for fumar Mais uma vez por dia Tranquilo E... Eu gostei muito da marca Preço bem acessível Qualidade muito boa É um ótimo custo-benefício Recomendo a compra pra quem quiser comprar aí Quem tiver acesso Ela é levemente cívica Só que ela é mais puxada pro doce do que pro cívico Quem puder aí Experimente que vale a pena Quem é fã de blueberry Recomendo muito a compra Quem não é tão fã assim Pelo menos Dá uma chance aí pra experimentar aqui Ou experimenta algum outro Com o Dal Ragnan Eu experimentei já o Lemon White Que é o limão com mento É... Um gosto de limão Bem fiel assim Bem cívico mesmo E... Qualidade é padrão Qualidade deles é boa E... Até agora não tinha problema nenhum Beleza galera? Valeu Tchau